Capelinha, porque no bairro Maria Lúcia, em Capelinha, um homem foi preso com uma grande quantia em dinheiro, arma, munições e celulares. Tá tudo sobre a mesa ali, ó. É, uma pochete de couro, arma, munição, dinheiro de tudo que é tipo, cédula de 2, de 5, de 10, de 20, de 50, de 100, de 200, eu não vi lá, moeda. E você vai contar o que é isso aí, Fantônio? Tem celular também ali na mesa. Especificamente, Nicomedos, aí são R$ 1.800,00 em dinheiro, em moedas variadas, em cédulas variadas, mais o revólver calibre 22, munições. E aí o Curió cantou, a polícia, falou, ele tem um cidadão no bairro Maria Lúcia aqui, que a possibilidade que ele esteja envolvido com tráfico de drogas. Dá pra poder ir lá fazer uma verificação? Os policiais foram. Quando eles estavam a caminho do ponto indicado, onde o cidadão estava, já o encontraram, ele já estava em deslocamento, em uma bicicleta, e aí ele foi parado para uma verificação de rotina. Ah, Nicomedos, mas ele ficou bravo. Rapaz, ele ficou bravo, ele alterou com os policiais e resistiu. Aí, os agentes da lei tiveram que fazer a contenção dele, usando aquela progressiva ação de contenção, até que ele se acalmou, aceitou, mas foi levado para a delegacia com todo esse material e vai ficar à disposição da justiça por suspeita de envolvimento com tráfico de drogas, Nicomedos. É, agora vai responder lá, né? É, o problema está lá na justiça agora, né? Que coisa, né? Obrigado, viu, Antônio? Sua informação, paz para a nossa querida Capelinha, né?